Fala pessoal, aqui quem fala é o Alvar e a partir de agora mais um vídeo novo pra vocês. Porém antes, deixa seu like no vídeo e se inscreve no CDD. Cada curtida nesse vídeo vai ser mais uma chance que o Cruzeiro se dar bem no ano que vem, em 2023. Com grandes títulos iguais ao tamanho do maior time de Minas. Tenham todos um ótimo vídeo. Fala pessoal, esse vídeo do CDD é patrocinado pela 1xbet. E você não pode perder a oportunidade de ganhar dinheiro na maior casa de apostas do mundo. Clica no link do comentário fixado que eu vou deixar pra vocês e utilize meu cupom DEPRESSÃO. Que com ele você se registra e seu primeiro depósito será dobrado automaticamente. É só coisa boa pra você começar de fato e da melhor forma nesse ramo que tá dando muito dinheiro. E lógico, né? Jogue com muita responsabilidade. Ah, e aí o Cruzeiro, hein? Perdeu mais uma, hein? O Cruzeiro tá de brincadeira, hein? Vai sair dia 4, hein? Pra fazer essa função lá junto com os homens de ataque, né? Aqui desse lado, o Luvanu que movimenta um pouco mais pra dentro. Então ele vai ter esse corredor pra trabalhar. Mike fez o cruzamento. Yuri agendou a batida entre... Longe a bola passou muito perto do gol. Agora o Cruzeiro tomou e tenta pegar desarrumada a defesa do Guarani. Vai embora o Jajá, que é velocista. Richard Rios atrás dele. Jajá entrou na área, limpou, bateu com o pé direito pra defesa do Kozlinski. E o Guarani tá tentando subir pro meio da tabela. Richard Rios dominou na frente da área. De novo! É o Guarani tentando sair. Tá no chão lá o Lucas Ramon, espera a marcação da falta. Tá no chão lá o Lucas Ramon, espera a marcação da falta. Tá valendo tudo isso aí, ó. O Richard, você acabou de chamar a atenção, Rogério, que ele tá chegando pra finalizar. Agora a falta marcada. Em alguns momentos... Em alguns momentos... Ih, caralho! O Daniel Júnior foi mexer com o Gil da Esfirra, mano. Tá expulso. Tá expulso o Daniel Júnior. O Richard, você acabou de chamar a atenção, Rogério, que ele tá chegando pra finalizar. Para a falta marcada. Em alguns momentos... Em alguns momentos... Amarelo pro Daniel Júnior. Vermelho. Pô, eu vou te falar, mano. Pela reação dele, não ficou muito revoltado. Ele falou alguma merda ali, mano. Tá ligado? Tuca, ele deu uma murchada. Vermelho. Vermelho? Tá expulso. Em alguns momentos... Ele tá chegando pra finalizar. Para a falta marcada. Em alguns momentos... Ele falou alguma coisa de bola. Tá chegando pra finalizar. Ele falou bola, caralho, não? Para a falta marcada. Diga. Em alguns momentos... Bola, caralho. Em alguns momentos... Em alguns momentos... Amarelo pro Daniel Júnior. Vermelho. Vermelho. Tá expulso. Tá expulso. Eu não entendi viado, não. Ah, você falou antes. Ah, antes... Toma a bola. Bom, foda-se! Se for expulso e deu aquela... Essa murchadinha aí... É porque... Bola pro Giovanni Augusto. Foi derrubado. Falta cometida pelo Machado. Falta no Giovanni Augusto. Ah, ele falou um filho da puta. Ele pintou cartão ali? Falta pro Giovanni Augusto. Outra vez os jogadores do Cruzeiro reclamam com a arbitragem. Bola pro Giovanni Augusto. Foi derrubado. Falta cometida pelo Machado. Falta no Giovanni Augusto. Ele pintou cartão ali? Tá expulso também o Machado, hein? Achei falta pro Amarelo também. Tá expulso também o Machado. Eu não sei o primeiro Amarelo, né? Mas... Caralho, eu não sabia que o Cruzeiro tinha ficado com dois a menos. O Isaac não conseguiu o domínio. Na briga, o Guarani pela bola. Ui! Caralho! O Isaac não conseguiu o domínio. Na briga, o Guarani pela bola. Empurra! Iago, na área, tentou bater e a bola vai saindo. O cara caiu lá. O Guarani finalizou muito mais. E o Cruzeiro teve dois jogadores expulsos. Mas o Cruzeiro vai ter uma chance, hein? Com o Jajá. Ele vai embora. Edu tá na área. Aí o Jajá levou pro pé direito. Ah, o Jajá... Pra fora, pra fora, pra fora! Acho que o Galerito provocou o Gil da Esfira. Moleque, pau porreto. Que vídeo foda. O Pedro Castro com o Jajá. Tá aí o velocista. Jajá. Edu tá do outro lado. E aí o Jajá vai sozinho. Vai costurar no meio. Bateu e a bola sumiu. Ganha na primeira, perde na segunda. A bola fica com o Richard Rios. Lucas Ramon. Richard Rios de novo. Person com o Iago na frente. Chegou. O toque pro gol na linha. Bolaço. Bonito gol. O Guarani não cai, né? Não caiu no Guarani. Gol! Gol! Isaac do Guarani! E foi tocando, envolvendo e chegando o Guarani. Agora a discussão do banco do Cruzeiro, do Giovanni Augusto com o Edu. O Edu fica revoltado. Com ela dentro do gol. O Edu ficou puto que o cara pulou na bandeirinha. Gol! Isaac do Guarani! Foi tocando, envolvendo e chegando o Guarani. Agora a discussão do banco do Cruzeiro, do Giovanni Augusto com o Edu. O Edu fica revoltado. Com ela dentro do gol. Vamos ver se vai dar arbitragem o gol contra o gol do Isaac. Veja aí mais uma vez. Como o Isaac toca a bola por cima. E o Guarani abre o placar fazendo 1x0. 1 para o Bugri. 0 para a Raposa. Mais uma vez. Olha a cavadinha do Isaac. Vai ficar ficando maluco, mas vai para o resto. Da saída do goleiro. Caralho. Aí o Breno vai lá e vai deproporciona. Aí recupera. Come lançamento lá com o Bruno Rodrigues. Bateu de fora. Espalma o Kozlinski. Acabou. Sabe aquele momento que você fica olhando para o seu canal no YouTube para ver se chegou algum inscrito, né? Você fica dando refresh para ver se chegou alguém e parece que o seu canal não cresce? Eu sei que é ruim. É ruim para caramba. Mas calma, galera. Você vai saber agora realmente como mudar isso uma vez por todas. Para quem não me conhece, eu sou o Peter Jordan. Eu sou criador do iNerd, canal com mais de 10 milhões de inscritos. E eu também já criei diversos outros canais com milhões de inscritos. E se liga, nos últimos anos eu aprendi de verdade. Eu criei técnicas para criar canais nos nichos certos. Encontrar temas que vão bombar, perder timidez. E como ser encontrado pelas pessoas certas. E o melhor, você pode fazer isso tudo sem cometer tantos erros no começo. Não tem necessidade disso. E é para isso que serve o meu treinamento Viver de YouTube. Você pode ter acesso ao passo a passo poderoso para criar, crescer e monetizar seu canal. Você já pode começar pelo caminho certo tendo um mentor do seu lado. Eu vou estar sempre lá acompanhando você. E se você quer saber o passo a passo para bombar o seu canal no YouTube hoje, Basta você clicar agora no botão Saiba Mais para acessar mais informações. Não perde tempo, galera. Clica agora. E aí E aí E aí E aí Obrigado.